Quanto que você tá se sentindo, Zé? Dez, né? Dez, isso aí, isso aí Dez, dez? Dez sempre Isso aí, dez sempre Nem sempre, mas quase lá Se puder manter o dez Tá bom, isso aí, isso aí E você, mãe, tá se sentindo quanto? Tá se sentindo quanto? Eu? Mil? Mil? Já é? Mil, ó Eu vou mandar pra vocês essa ferramenta, quem não recebeu, tá? Que eu mando pra vocês, sem problema nenhum Porque a gente trouxe só trinta A gente não achava que não tinha tanta gente Mas eu mando pra vocês Ou, na próxima palestra, que nós vamos retornar A gente vai trazer bastante E aí eu dou pra todo mundo